O que eu sigo, diz a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ele tem que se envoltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que será salvo. Salvo na ilha de Deus. Salvo na condenação do inferno. Ele tem que ser a ordem de você, três. O único Senhor, o único Deus, que é que fez o céu e a terra, e que esteja aqui, que esteja presente. Por amor de toda humanidade, que Ele veio aqui dar a sua vida, e resgate a todos os que tem. Não tem salvação para quem vota a Maria. Não tem salvação para quem vai atrás de puta. Não existe salvação para quem vai atrás de mal. Tentaram matar Jesus apetrejado. Não conseguiram. Tentaram matar Jesus empurrando Ele no precipício. Não conseguiram. Ele tinha que morrer na cruz. Porque a cruz era a morte para maldito. A cruz é o símbolo de mal que saiu. Morreu às três horas da tarde. Morreu na pássia. O único que escolheu dia, hora e lugar para morrer. Não tem outro além dEle. Ficou na cruz das nove horas da manhã, até às três da tarde. Olha que Ele morreu às três. A hora do sacrifício, que matava o cordeiro da páscoa. Por isso que Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do meio-dia até às três horas da tarde, o sol escureceu. Ficou tudo escuro. Teve um grande terremoto, que até os mortos se levantaram do cemitério. Por isso que o oficial romano, que estava meio aos pés da cruz, que deu ordem para pendurá-lo, falou assim, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ele reconheceu a deceira que eles tinham acabado de fazer. Porque se tivesse crucificado o homem comum, nada disso teria acontecido. Dividiu a história antes dEle e depois dEle. Porque Ele é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo. Ele é. Não existe outro. Pode esquecer todos esses 20 mil padroeiros que a igreja católica inventou para você ficar rezando e comprar estada. Joga fora todas essas estados que você tem de Maria, de Pedro, de Jorge, de Benedito, de Sérgio. Joga tudo fora que isso aí é lixo. Jesus falou assim, Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quem venceu a morte? Quem ressuscitou? João 3, 13, 13, 15, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Inventaram um dogma que a Maria subiu para o céu. Mentira. O islamismo inventou que Malmé subiu para o céu. Mentira. O único que subiu para o céu, ressuscitado, foi aquele que desceu de lá. Jesus é o único. O único e verdadeiro Deus. Salmo 68. Salmo são canto. Salmo são louvores. Salmo são orações. Então é bom que você leia. Aprenda como orar. Aprenda como buscar esse Deus. Tudo que pedires ao Pai, ele é o nome, Jesus falou. Eu farei, mas que o Pai seja glorificado através do Filho. Salmo 68. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborrecem. Pai de Orfãs. Juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Que os pais que o solitário vivem em família. Liberta aqueles que estão presos dentro de milhões. Rastos rebeldes. Habitam em terra feita. Ó Deus, quando saias diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se, os céus destinavam perante a paz de Deus. Os próprios sinais tremeu na presença de Deus. O Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a sua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, promete o pobre da tua vontade. O Senhor deu a palavra. Grande era o excesso dos que anunciavam boas e novas. os cabos de Deus são 20 milhares e milhares e milhares. O Senhor está entre eles como no cenário no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste tons para os homens até para os rebeldes. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia e dia nos acumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o teu da salvação. E a fé, o Senhor, permanece a saída para escapar da morte. Vem, nos da terra. Cantai a Deus, cantai ao foro e ao Senhor. Aquele que vai lutado sobre os céus. Dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz. e que é um bravo, venilente. Dá a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel. A sua fortaleza nas mais altas obras. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuados. O Deus de Israel é o Deus que dá fortaleza e poder a seu povo. Bendito seja Deus. Aqui diz que o Deus de Israel Deus que abrança é o Senhor para que fosse sacerdote, para que lhe desse louvor, para que fizessem sacrifícios de louvor ao nome dele. Foi por isso que Deus chamou o povo a partir de Abraão. Porque o resto do mundo estava adorando falsos deuses. Adorando falsos, falsos deuses. Deuses pagãos, Deuses fabricados pela mão dos homens, estátuas, ídolos, imagens. Eles adoravam o sol, adoravam as costelas donas, adoravam animais, adoravam qualquer tipo de estátua que eles mesmos fabricavam. Deus cansou de ver isso. Ignorantes. Israel é 75, 20, fala-se, são ignorantes aqueles que conduzem em profissão às suas imagens de estrutura. rocam para o Deus que não pode salvar. Está jantando. Enquanto o Brasil e o mundo ficar rezando, ficar pedindo ajuda, tido, de estátua, Deus não move uma palha. Deus não move uma palha a teu favor enquanto você pedir ajuda para a noite. Invocar o nome de noite. Deus escolheu um povo de Israel. é um povo que foi chamado povo eleito por Deus para oferecer sacrifícios agravados por Deus. Esse povo já em sempre se multiplicou, mas quando veio uma grande fome na terra eles foram para o Egito e lá eles ficaram em cerca de 430 anos. E aí eles começaram a ver qual é ruim ficar longe de Deus? aí eles começaram a sentir na terra como é triste virar as costas para os verdadeiros viraram escravos do Egito. Começaram a ser escravos de Faraó trabalhando de 15 de noite para que Faraó construísse seus palácios para os teus que eles cultuavam. Eles cultuavam várias vezes. A principal dignidade do Egito era o sol. Deus sol. Essa era a principal dignidade. Tanto é que até hoje o catolicismo romano comemora essa dignidade. até hoje é a adoração ao meu sol. Não é cristianismo. É o próprio paganismo do Egito Antigo. É o próprio paganismo da Babilônia Antiga. Não existe cristianismo adorando o sol adorando imagens. Quem diz cabo trabalhando para construir palácios para construir aquelas imagens gigantescas. Obras paraônicas. E hoje não é diferente. O mundo está a mesma coisa. Prédios e mais prédios. Domes e mais tores. E Jesus falou assim que vai ficar pedra sob queda que não seja derrubada. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em Verdade. Jó 4 26 e 4 Deus é Espírito. Então adorando a mãe Maria Pátio Lourdes Conceição datadora de nós e aí vai a lista é grande porque quanto mais Maria tiver por aí mais estátuas tem para vender. Mais correntinha tem para vender. Mais fitia tem para vender. E aí vai estátuas e mais estátuas um dia eu vi um padre da século XXI falando assim a gente não adora imagens. Não? Porque é que a igreja segue imagens. A gente não venera imagens. Adoração e veneração é a mesma coisa no dicionário. É a mesma coisa. Não para que imagens. Era o segundo mandamento que o Papa tirou do castigo. O Papa arrasou a Bíblia para fazer o castigo. Porque na Bíblia católica não faça imagens estrutura. É o castigo à maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles aborrestos. O Papa foi lá apagou esse mandamento e dividiu o décimo em dois. Para continuar a ver. Para continuar enganando o povo ele pegou o décimo e dividiu em dois. Arrancou fora o segundo mandamento. Veja o teu padre por que por que vocês tiraram o mandamento de não fazer imagens? É um negócio que dá muito dinheiro. Vender o nome de Deus dá muito lucro. Por isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo na carta no capítulo 6 da primeira carta e no versículo 5 ele fala que a religião é uma causa superante de um. Então não preciso de um crucifixo pendurado em pessoas para ser cristal. Eu tenho que obedecer o que Jesus ensinou para ser cristal. Eu tenho que botar em prática o que Jesus ensinou. Ama o teu inimigo e amar o inimigo é falar a verdade. Principal coisa que a Bíblia ensina sobre amor é falar a verdade. A verdade da Escritura. Eu posso falar com você. Por que eu digo a verdade que eu não puxando? Sem rama a falar a verdade. O padre não ama você católico. O padre quer o teu dinheiro quer que você conquistado. Quer que você sobe correntinhas fitinha lacinha e aí sabe qual a coisa foi? Eu castigo a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como que Jesus ia estar com você se você não tivesse dinheiro para comprar um crucifixo? Como que Jesus ia dar com você se você não tivesse dinheiro para comprar mensagem? como que Deus é com a graça a casa? Pois Deus tem Deus esperta Jesus pulou o índio pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura que recebeu quem recebeu o Espírito Santo quem crê que o sangue de Jesus purifica de todo pecado é salvo o evangelho é só isso só isso evangelho se constitui nisso o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo como o apóstolo João escreveu seus filhos não pequeis mas se pecar quando pecar temos um advogado não é Maria o pai vai falar para você que a Maria é sua advogada João não o apóstolo João escreveu o Apocalipse escreveu as três cartas escreveu o Evangelho foi o discípulo amado de profilhos e pecados nós temos o advogado Jesus Cristo o justo porque é o justo porque ele foi o único que morreu sem pecado a igreja católica inventou outro dogma isso aí em 1950 1850 foi inventado o dogma que Maria se deu no céu e o dogma que Maria não tem pecado Maria teve pai mãe teve então Maria nasceu de Adão e Eva Jesus não tem pai nem mãe na vida ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro da Maria quem gerou pelo Espírito Santo não foi Maria por isso que o diabo quando viu Jesus eu falei eu sei quem tu és já falou assim eu sei quem tu és tu és o Cristo o Filho do Deus Cristo porque foi ele que gerou Jesus dentro da Maria o Espírito de Deus dá um cuidado para você não estar em assinada do diabo Jesus trouxe um certo se um padre cedo guiar você vai você e um padre para o inferno estamos sendo guiados para o padre porque a vida disse que Jesus enviou o Espírito Santo para guiar você em toda a verdade Jesus enviou o Espírito Santo para ensinar você toda a verdade eu não posso te ensinar eu só posso pregar o que está escrito aqui se você rejeita o que está escrito aqui a vida fala assim você está rejeitando Deus não ouve não está rejeitando ouve está rejeitando o próprio Deus porque toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus para alguém possa para ensinar corrigir ele se um Deus Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Jacó tem um encontro com Deus Jesus apareceu para Jacó e Jacó lutou com ele até que ele falou assim me abençoa senão eu não te falo e aí o anjo do Senhor que era o próprio Jesus falou assim eu vou mudar o seu nome você não vai chamar Jacó Jacó é um homem enganador você vai chamar Israel príncipe de Deus que diferença? será que Deus muda a vida do homem? enganador mentiroso sem vergonha prostituta ladrão assassino Jesus tem um encontro com você e ele fala assim não foi você que me escolheu e João 15 foi eu que escolhi você é ele que nos escolhe e ele nos escolhe através do que? quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade quando a gente tem sede o salmo 42 fazia minha alma tem sede de Deus muitos são salados mas poucos são os escolhidos então ele está procurando quem é que tem sede? foi para 76 vem a mim vem a mim e beba de graça da água da vida quem quiser quem quiser vem a mim e beba cerveja não mata sede só vai deixar você mais fecha vou para o levo vai deixar você ponto vai deixar você sem dinheiro vai gastar tudo no boteco sem sede não mata a sede de ninguém mas o espírito santo o espírito santo vai mudar você em nova criatura a verdade é que fala em 2 Coríntios 5,17 aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas leias se passaram e se tudo se fez novo isso significa nascer de novo os santo falam assim se eu voltasse 20 anos atrás 40 anos atrás eu faria diferente pois é Jesus subiu naquela cruz para dar essa oportunidade para você você nascer de novo e fazer tudo diferente adorar o diabo agora vai adorar a Deus dobrava o joelho que ele diz agora não você vai andar em espírito porque o espírito de Deus vai habitar dentro de você a profecia que localiza aí é falar assim de uma virgem vai nascer o Messias e o nome dele vai se chamar Emmanuel Emmanuel significa Deus dentro do homem eu estarei convosco e eu estarei dentro de vós só que Jesus está aqui ele está aqui quem é que consegue ver pela fé aqui você não está vendo imagens mas você está vendo uma palavra por isso isso Romano 7,17 fala a fé vem pelo filho e aqui é a palavra de Deus quando essa palavra proceda do teu coração Jesus manifesta na sua vida ele liberta você de qualquer coisa ele liberta você de qualquer pecado pecado não terá mais somio sobre vós essa é a diferença de religião da gente escravo dentro de religião cheio porque a religião só muda a aparência a religião só muda a aparência do homem mas a mesma parte Deus não olha a aparência do homem Deus não vê como o homem vê o homem vê esse cara aí cheio de tatuagem esse cara aí que é difícil mas se ele virar o Espírito Santo de Deus ele é o verdadeiro adorador se ele se converter ele presta culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso se escondendo atrás dela a religião não muda a alma do homem não muda não tem poder por isso que eu posso falar a própria Deus lavar os créditos pela loucura da pregação a loucura da pregação o que eu sinto ao psiquiatra não fez a minha vida Jesus tem um minuto o que a maconha não conseguiu me dar Jesus me deu em um segundo o Espírito Santo o que a certeza não conseguiu me dar Jesus me encheu do seu poder é inútil você procurar alegria na cama do motel é inútil você procurar no sexo alegria o reino o reino de Deus não tem com a aparência do seu poder o reino o reino de Deus não vai dizer que está aqui ou ali reino de Deus não é ter carro reino de Deus não é ter saúde reino de Deus não é ter dinheiro reino de Deus não é ter uma casa isso é reino dos homens a minha paciência o reino de Deus é paz e alegria do Espírito Santo sabe que tipo de alegria era paciência Deus é a vida no meio dos homens alegria Deus é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força alegria e salvação salvo 51 Davi secou Davi comecei a exerir Davi comecei o homicídio matou o marido da noite mas Davi orou Davi fazia salvos inspirados por Deus Davi era um homem que seguiu o coração de Deus e pecou todos nós pecamos eu peguei você pecou todos pecaram a liberdade mas só que Davi quando ele fez esse salvo os três ele estava no átice da sua glória rei de Israel adorando a Deus e sim que na verdade ele dançava na presença de Deus mas quando ele fez o salvo 51 ele estava na lona se sentiu mais miserável de todos os pecadores aí ele faz esse salvo Senhor tem misericórdia em mim apaga as minhas transgressões por amor do teu nome contra ti contra ti somente chequei e fiz aqui os teus olhos parecem mal para que eu seja justo quando falares e pundo quando julgares ele fala assim não repetir de mim o teu Espírito Santo que torna a dar alegria da tua salvação a todos a jan sprint não repetir de mim ação porque a da igreja é vai estar feliz, alegre na presença dele, porque quando cria a tempestade a tua casa não cai, você tem que estar preparado para enfrentar as tripulações, Davi foi saco, se arrependeu, pediu perdão, e clamou, tem misericórdia comigo, torna-te a alegria da tua salvação, a alegria está em Jesus, não está no mundo, por isso que João vai falar, filhinho, não ameis o mundo, nem o que existe no mundo, porque o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, permanecem para sempre, a Bíblia diz, o mundo já, e o maligno, o próprio João vai escrever, o mundo está na mão do diabo, 100 minutos não vendo o que está acontecendo, essas músicas satânicas, dando poder e louvor para o diabo, tudo isso aí é louvor para o diabo, e o diabo mata, a Bíblia diz que Satanás vai para matar, para roubar, para destruir, sabe o que ele faz? ele mata sua fé, ele rouba sua esperança, e ele destrói seu amor, matar, roubar e destruir, é especialidade do diabo, e esse mundo só sabe que não foi para o diabo, sabe como? a Bíblia diz, não querem se arrepender, não querem pedir perdão, não querem se arrepender, confessar que erraram, o que você vai ganhar se prostituindo? o seu corpo é templo do Espírito Santo, não foi feito para ficar deitado na cama com todo mundo, guarda o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que você destruir, o templo, Deus destrói você, deixa de ser adulto e deitar na cama com o leio do seu braço, deixa de se prostituir, sabe o que é o casamento do macete? porque meu caso é um filho, essa é a maior verdade que existe, casamento do macete, porque ele é um caso ao filho, porque é assim que a vira em cima, quem é que vai casar aqui de nós? já há anos, há anos, décadas, que já não casam ao filho, acabou, 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 Jesus morreu por nós, Jesus morreu por nós, agora, se você não confessar, o problema não é que você pecou, porque o governo não compensa o pecado e se repreendeu, Jesus morreu por nós, mas até depois que você se refeite, esse restituto, casamento quebrado, vai ser constituído, Jesus morreu por nós, vai de ódio, e Deus se indica, como eu li aqui no salmo 68, Ele faz tudo novo, que eu não me disse tudo, a parêntia, o seguinte, o sete, eu reconheci um dia, que eu fiz um monte de recebido, Jesus morreu por nós, aí, é que vem a graça, porque a graça significa, a patória imerecida, de Deus para a humanidade, além, de condenar o homem, certa vez por Deus, a graça vem por intermédio de Jesus, porque você precisa dele, Ele quer, você por inteiro, por inteiro, Ele quer 10% do teu salário, Ele quer você, 100% adorando Ele, é a única maneira, de você sobreviver nessa terra, Deus disse certo, vamos falar fácil, o Deus disse, Ele chegou, o entendimento dos incrédulos, você tem que entender, porque a gente só tem, quem é o meu pai, mãe, filho, mulher, marido, mais do que a mim, não é digno de mim, está vendo, que é tudo, pode tirar o filho do teu coração, é só Jesus dentro do teu coração, pode tirar a sua mulher, pode tirar a sua pai, mamãe do teu coração, a salvação, a salvação é ingenual, porque Deus nos fala, busque o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, serão acrescentadas, o terceiro negócio, primeiro lugar que temos, segundo lugar minha família, terceiro lugar, o nome, Jesus é o alfa, e o homem, Jesus é o princípio, e o fim, a vida parqueia, tudo, em todos, se você quer, só 80% de Jesus, você vai ficar sem nada, se você quer, 99% de Jesus, você fica sem nada, ou você abraça toda a terra, ou fica sem nada, deu para entender o que é ser crente? Por isso que, João 17, que é escrito assim, pai, eu não roubo pelo outro, Jesus intercede por nós, para escrever isso, e é crente isso, Ele intercede por nós, é Maria, mas eu quero ver, eu não estou entendendo, porque são mortos enterrados, e mortos enterrados, não intercede por ninguém, porque para entrar no céu, tem que entrar o corpo, e só Jesus, ele troca o corpo, só Jesus, ele troca o corpo, os outros que correram, o céu, o inferno, a alma, no dia da ressurreição, os corpos, vão sair da terra, para o juízo final, eu sei, como você fugir disso, mas eu não estou dizendo, eu não rogo pelo mundo, porque a muda do diabo, o mundo quer roqueiro, o mundo quer cachaça, quer batonha, o mundo é do diabo, o louvor do mundo, é para Satanás, eu quero ver a igreja, vai dar o louvor, para mim, por isso que chamam Deus, porque tem adoradores, ídolos, 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 porque é de cidade vinte, não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os demônios, é assim que está escrito, ídolo, é demônio, demônio do futebol, demônio do jogo de rock, demônio do jogo de futebol, e é assim que está adorando o demônio, sem saber, porque o padre, o padre está lá dançando rock em rock, aí o padre está lá, tem pela cara de cachaça, mas o homem cheiro de espírito, o santo de Deus, só sabe fazer uma coisa, pregar o evangelho, expulsar o demônio, curar o inferno, o homem de Deus, só foi programado para isso, na alma do corpo do espírito, expulsar o demônio, curar o inferno, e pregar o evangelho, só isso, e virar segundo de ponta cabeça, é o que a igreja primitiva fazia, não roubo por isso, eu roubo só pela minha igreja, isso tem culpa para a igreja, vai pregar o evangelho, vai pregar o evangelho, quer acreditar, quer acreditar, quer ir comigo, esparramo, quem é por nós, segundo, quem é contra nós, esparramo, nós, eu roubo, por isso, por isso, por isso, por isso, em Romanos 1, está escrito assim, mudaram a verdade, milhão e mentira, honraram e serviram mais, a criatura do caminhador, por isso, Deus, nos abandonou, Deus nos abandonou, as suas paixões, e vamos, venham roubá-los, capítulo, consultar imagens, consultar espíritos, aí, que saia esse capítulo 8, está escrito assim, quando disserem para vocês, consultar espíritos, e fala assim, não, não iremos, aí, o profeta fala assim, a favor dos espíritos, nós vamos consultar os mortos, os mortos não podem fazer nada, os mortos não dão louvor a Deus, porque Jesus me deu, sabido, pelos séculos dos séculos, para interceder por nós, enfim, é que dá a vida dele, em resgate da nossa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele que o fará, medita nessa lei, medite hoje, para que badeia o teu caminho, a filha do homem, fala no salmo 90, é 70 anos, se pegar 80, é cancer e infado, a gente não vai longe, morre 4, 5 pessoas por segundo, essa geração aqui, não vai longe, os que mais morrem, são jovens, de 17 a 25 anos, os que mais morrem, porque, é a idade da mesma antiga, correm para abraçar Jesus, correm para que são seus maus, correm para abraçá-lo, bate com aquela prostiguta, correu aos pés de Jesus, chorando, por arrependimento, lavou os pés dele, e com as lágrimas, e enxupou os seus cabelos, Jesus, o que essa mulher fez, vai ser lembrada, por todos os tempos, todo mundo vai ouvir falar, o que essa mulher fez, essa mulher fez, uma coisa que nem Maria, mas que ele fez, uma prostituta, foi a primeira mulher, a ver Jesus, ressuscitado, o primeiro ser humano, a ver ele, ressuscitado, foi essa ex-prostiguta, que chorou nos pés de Jesus, na rostra dele, com a lágrima, e chegou com o taberno, nem Maria fez isso, não mais o amor da Maria, do que para ela, Jesus, ou essa mulher, é bem-aventurada, porque ela reconheceu, o ladrão da cruz, bem-aventurado, reconheceu ele, na última hora, manda-te de mim, conectar no teu reino, quem é que existe o mundo, que os príncipes desse mundo, soubessem quem é Jesus, nunca o teriam crucificado, é que, catolicípicos pintam a imagem, do Jesus dele, catolicípicos pintam a imagem, do Jesus morto, por isso que são vendedores de Estado, deuses mortos, que é conhecido, pintou embaixo de um Jesus, coitado, por isso que as pessoas, não querem ser crentes, quer ser crentes, quer ser filho de Deus, ao mundo, que não conhece Deus, pela sua sabedoria, escreveu a voz do Paulo, ao mundo, não tem conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade, que o direito será, e essa verdade só é revelada, através do Espírito Santo de Deus, só, quando o homem se arrepende, e recebe o Senhor, e diz Jesus, para pegar os seus pecados, e?